E aí seu bunamole Falou comigo? Não racinha, falei com a puta que te pariu Ainda bem, até outro dia Espera amigo Fala o que você quer de uma vez, caralho O que levas nesse chapéu? Um monte de bosta E quem foi o cagão? Estou certo de que não foi o que eu desangue Acabo de me aborrecer